Olá, meus queridos, eu estou de volta para salvar a sua redação e, na verdade, eu vou continuar um serviço que eu iniciei há mais ou menos três semanas. Eu vou continuar te mostrando o meu aluno que tinha um modelo pronto, tão bom, mas tão bom, que ele eu deixo vocês copiarem. Então vem comigo. Como vocês sabem, eu sou contrária à utilização de modelos prontos. Te dá uma fórmula textual, você simplesmente encaixar o tema ali. Eu, na verdade, defendo o desenvolvimento de um modelo próprio. O aluno treinar ao longo do ano, a partir de estruturas básicas, ok, estratégias argumentativas, que não sou só eu que estou ensinando, não, que os professores, ao longo dos últimos milênios, têm estudado. E ensinado. E, a partir disso, o aluno desenvolver o próprio modelo de redação. E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas eu venho corrigindo este texto aqui, o texto do João, que foi meu aluno ao longo de dois anos, absorveu todas as minhas técnicas, todos os meus métodos e desenvolveu uma própria estrutura textual. E aí, eu vou fazer aquele momento de jabazinho, como sempre. Aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, por favor, ative as notificações, se inscreva no canal. Quanto mais interações, quanto mais engajamento, mais o YouTube entrega este vídeo. E o que o produtor de conteúdo da internet quer? Você. Então, entregue, em troca deste conhecimento, o seu biscoito virtual. Eu estou aqui esperando você se inscrever no canal. Estou um pouco gripada. Deu tempo? Voltei. Portanto, vocês já devem ter visto as partes 1 e 2 deste vídeo, em que eu analisei os primeiro e segundo parágrafos dos... Vários plurais, eu não vou operar esse vídeo de novo não, vai ficar esse erro mesmo. Em que eu corrigi o primeiro e o segundo parágrafo do João. Lembrando, gente, eu estou corrigindo a redação dele do Enem de 2022, que falava sobre polos e comunidades tradicionais. Não que eu ache que esse tema vai cair de novo, mas para a gente observar as estratégias, as estruturas, os esqueletos utilizados pelo João. Portanto, hoje eu vou dar uma olhada no desenvolvimento número 2 do João. Já deixei até a câmera da mãozinha pronta nesse sentido. Eu já fiz a introdução na parte 1. É só você procurar lá, né? Modelo pronto no canal Jana Rabelo, parte 1. E o D1 eu analisei na parte 2. Hoje a gente vai dar uma olhada no D2, vulgo terceiro parágrafo. Então vamos lá sem mais delongas. Bora! Como a gente já tinha visto lá na introdução, vou só voltar rapidinho na introdução, ele tinha prometido um contraste entre o princípio da isonomia, que está presente no artigo 5º, e a desvalorização dos membros de comunidades tradicionais. Portanto, ele vai cumprir agora no D2 esse contraste. Então eu vou marcar lá, todavia, embora. E aí ele retoma. Tal relevância, ou seja, a relevância que foi apresentada no parágrafo anterior, e que eu já corrigi, lembrando, na parte 2 deste vídeo. Embora tal relevância esteja explícita, existem entraves aqui, ele começando a fazer a problematização, que obstaculizam, sim, existe o verbo obstaculizar. Faz um favorzinho aí pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários, qual é a palavra bizarra que você usa na redação. Eu tenho a teoria que todo aluno canaliza um machado de Assis, lá na hora da prova do Enem, e usa uma palavra que jamais usaria no mundo real. Qual é a sua palavra machado de Assis? O João gostava de duas palavras machados de Assis. Ele gostava, vou até colocar aqui, de obstaculizar e fulcral. Que é aquilo que é imprescindível, primordial, muito importante. Além de o lindíssimo, só que não obstaculizar. Então, obstaculizar. O fim da situação problemática que envolve os povos originários brasileiros. Então, ali ele colocou o tema. E aí ele vai fazer um outro repertório sociocultural. Esse daqui, na verdade, é o terceiro. Na verdade, não. Esse é o quarto repertório sociocultural do João. O que é isso, hein? Jogando repertório sociocultural para cima. Assim, ó. Ó, o rei do repertório. O sociólogo brasileiro Gessé Souza discorre em sua obra Elite do Atraso, aí aqui teria que vir uma vírgula, acerca do ódio de classes existente na nação. Acho que o João deu uma desatençãozinha ali, ó. Começou a errar umas coisas. Na nação, reproduzido pelos ricos, em geral, brancos e capitalistas, militou todinho, contra os pobres, por vezes indígenas. Então, isso daqui é ele encaixando no tema, tá? Criando uma coerência com o tema, de forma a dar continuidade ao racismo e ao elitismo presentes no Brasil colônico. Essa repulsa, repulsa anterior, se dá majoritariamente. Então, ele usa um moderador, né? Porque ele não pode falar que sempre acontece assim. Então, ele precisa dar uma segurada. Majoritariamente, e aí ele indica a causa devido a liberdade de atividades culturais, que nem sempre vão ao encontro, ou seja, nem sempre estão de acordo, tá certinha a expressão. Lembrando, tá? Tem duas expressões muito parecidas na língua portuguesa e que vocês erram com muita frequência. Vou até dar uma revisada nelas. Que é ir de encontro a que significa conflitar o frio vai de encontro a minha vontade de sair e ir ao encontro de encontrar, concordar. sua vontade de sair vai ao encontro da minha. Concordar, contribuir, eventualmente até corroborar. Sabia da diferença entre as duas? Não sabia? Agora tá sabendo. Voltando, essas repulsas se dão majoritariamente devido a liberdade de atividades culturais que nem sempre vão ao encontro dos preceitos capitalistas. Então ele tá jogando a culpa no capitalismo. A exemplo, então, exemplificação aqui é o sentido dado pelo trecho do uso da terra para subsistência e de crenças que não são as ocidentais. Ok? Isso fica bem coerente, por exemplo, com esse aspecto aqui de mencionar, por exemplo, os homens brancos capitalistas, tá? E os povos não cristãos. Faz sentido. Dessa forma, fechando o argumento, a partir dessa marginalização, dá-se uma tentativa de apagamento das manifestações tradicionais chamada pela escritora brasileira Jamila Ribeiro. Então esse daqui é o quinto repertório sociocultural do João. E é isso, hein? Campeão, recordista mundial. Esclarecendo, gente, vocês não precisam ter um monte de repertório, não. Basta um bem feito. Mas o João, ele gosta de gastar. Me conta aí, em geral, quantos repertórios você coloca por redação? Eu sugiro dois, porque se um não funcionar, o segundo segura a onda. Mas não precisa decidir a agência do João, tá desperdiçando também. Pela escritora brasileira Jamila Ribeiro de epistemicídio. Eu não chamaria a Jamila de escritora porque fica muito amplo, eu colocaria filósofa pra já dar até um argumentozinho de autoridade. Mas tudo bem. À luz disso, que é um jeito de concluir o parágrafo, concluir o argumento, ocorre a invisibilização invisibilização desta população, o que dificulta, beleza, a busca pela valorização. A busca pela valorização é o tema. Desrespeitando a Constituição, lembrando, a Constituição era o primeiro repertório sociocultural do João, mantendo preconceitos e impedindo o gozo da cidadania. O João é um menino que tem essa tendência a fazer fechamentos mais extensos, amarrando repertórios socioculturais e argumentos. Então, uma das coisas que eu destacaria no texto do João são os fechamentos de parágrafo muito bem feitos. E aí, gente, por hora eu vou parar por aqui. O que eu preciso te contar aqui no nosso próximo vídeo, eu vou te mostrar como é que com quatro linhas e alguns truques modestamente ensinados por mim, o João tirou o total da competência número cinco. Ou seja, você não precisa fazer uma proposta de intervenção enorme para ela ficar boa. Com quatro linhas, na verdade, menos do que quatro linhas, porque sobrou espaço aqui, o João conseguiu tirar 200 da competência cinco. Mas como? Você só vai saber no próximo vídeo e se deixar aqui, Jana, corrige a conclusão. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau.